Segunda-feira, Elivaldo Barbosa, já aqui na minha companhia, no nosso estúdio. Seja bem-vindo, Elivaldo. Animado para começar a semana? Com certeza, Neyara. Bom dia, bom dia para você que nos acompanha. Uma excelente semana, uma semana com tendência de muita movimentação na área política, na sucessão estadual, na disputa presidencial, a movimentação no estado do Piauí. Inclusive, a semana que vai dar a largada para o chamado, Neyara, palanque eletrônico, a propaganda do rádio e da TV, que começa na próxima sexta-feira. E agora eu te convido, Elivaldo, para a gente fazer uma dobradinha aqui com a Geandra Portela, que é a nossa apresentadora do Notícia da Manhã, lá da TV Cidade Verde de Picos, porque a gente vai falar sobre eleições. A Geandra não está podendo entrar agora, então, tá bom. Então, daqui a pouco a gente chama a Geandra, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, Elivaldo. Quais são as novidades, então, para a agenda, para a propaganda eleitoral, que já foi definido, né? O tempo de propaganda eleitoral no rádio e da TV. É, os tempos já foram definidos. O candidato Silvio Mendes, União Brasil, terá alguns segundos a mais do que o candidato Rafael Fonteles. Então, são essas duas alianças que vão praticamente dar o passo nessa fase interessante da campanha eleitoral. Candidaturas estão fora do tempo eleitoral, como a do PSTU, do PMN e do PCO, em decorrência da legislação em vigor, que tira da propaganda, tira do fundo partidário, os partidos que não estão dentro do leque de legendas, que atendem ao que se chama de cláusula de desempenho. Mas eu trago também, Neyar, uma informação que foi confirmada na semana passada, em relação a uma tendência de aquecimento muito grande da campanha na justiça eleitoral. Trata-se dos processos que tramitam e que já superam o ano de 2022 completo. Durante esse primeiro semestre, nós já temos mais ações tramitando na justiça eleitoral do que todo o ano de 2018, que foram as últimas eleições estaduais. E são situações, por exemplo, relacionadas à conduta vedada, a ato questionado da pré-campanha e até mesmo do início da campanha. 157 ações só este ano, em relação a 2018, que registrou 138 ações. Isso já, de certo modo, sinaliza para um aquecimento maior e, principalmente, para uma ação mais, eu diria, mais detalhada da justiça eleitoral no exame a essas demandas. Quando a justiça eleitoral é devidamente provocada. E essas ações vão continuar ainda, os advogados dos partidos, das coligações, ainda devem continuar entrando com essas ações, porque a campanha eleitoral começou agora. Foi só a primeira semana. Nós tivemos agora, por exemplo, o primeiro final de semana da campanha eleitoral. As ações são intensas de todos os candidatos, evidentemente, tem coligações que são muito mais, digamos assim, mais fortes do ponto de vista político, mais intensas em relação à campanha e, quanto maior essa intensidade, maior é o número de questionamentos, de processos que se provoca a justiça eleitoral. E lá está o Ministério Público Eleitoral muito atento a toda essa movimentação e que pode exatamente se constituir numa espécie de turno extra da campanha eleitoral. Tem aquele turno da busca de voto, primeiro, não é possível o segundo, mas tem também o turno da justiça eleitoral, que sempre acontece nas disputas, não só aqui, mas em todo o Brasil. Bom, agora eu gostaria de chamar a Geandra Portela, que é a nossa apresentadora. Agora acho que vai dar certo essa conexão. Olha aí, ela. Bom dia, Geandra. Estava com saudade de você e toda bonitona. Você está vendo, Alivaldo? Olha só, viu? Bom dia, Neyara. Também estava com saudade de você. Que bom que você voltou de férias, Ney. Bom dia também, Alivaldo. E todos aqui acompanham a nossa programação. E a gente vai falar de um encontro que aconteceu na última sexta-feira aqui no município de Picos, que o grupo da oposição, que tem como candidato ao governo do Estado, Silvio Mendes, realizou o primeiro grande encontro aqui na região de Picos após a convenção partidária. Ou seja, agora todos oficialmente candidatos nas eleições 2022. O evento aconteceu num clube lá no centro da cidade e reuniu uma multidão entre apoiadores e lideranças da região. Vamos acompanhar. O encontro das coligações Vamos Mudar o Piauí reuniu em Picos lideranças e apoiadores do grupo. Em discurso breve, o candidato majoritário da chapa, Silvio Mendes, destacou as prioridades para a região, que se concentra grande parte do eleitorado piauiense. Na saúde, o Picos vai ter uma maternidade decente, vai ter um hospital para dar condições de trabalho, ao trabalhador da saúde. Uma parceria efetiva do governo do Estado e do município. A cultura do alho vem quando levou. A indústria do poema foi fechada. E é preciso voltar a esse tempo de prosperidade. A candidata vice-governadora, Iracema Portela, fez referência à figura da mulher na política. Pontuou a educação como algo urgente e disse ainda que a principal proposta da oposição é promover mudanças. Onde quer que a gente vá, o sentimento é esse. É um sentimento de mudança, sentimento de renovação, por parte da população que já não aguenta mais a situação porque vive o Estado do Piauí. Já o candidato ao Senado Federal, Joel Rodrigues, colocou a experiência de prefeito em destaque e as áreas que necessitam um maior investimento do poder público. Estava no quarto mandato de prefeito. Lá nós melhoramos a vida de pessoas. Lá nós realizamos o sonho da casa própria para mais de 1.800 famílias. Cuidamos da educação, da saúde. O encontro regional das oposições contou também com a participação do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que fez uma análise do cenário político do Piauí e destacou as principais necessidades do Estado. Agora nós temos que ter uma gestão de desenvolvimento para a região de Picos, uma aliança com o prefeito, para que essa cidade não funcione só na véspera das eleições, como ocorre com a atuação do governo do Estado. É, Elivaldo e Neyar, a movimentação política está bem intensa aqui no município de Picos. Inclusive, o encontro do time do povo já tem data marcada, né? O que eu tenho como candidato ao governo, Rafael Fonteles, vai acontecer na próxima sexta-feira, no dia 26. A agenda já começa cedinho aqui no município de Sussuapara, aqui pertinho de Picos. Depois o Rafael Fonteles e toda a equipe seguem para Bocaina, depois Santo Antônio de Lisboa, Francisco Santos, Paquetá, Santa Cruz do Piauí e vai finalizar às sete horas da noite com um grande encontro aqui no município de Picos. Inclusive, também no sábado pela manhã, o grupo ainda visita em cidades de Geminiano e Itainópolis, aqui também da região de Picos. Então, aí os grupos estão com a agenda bem movimentada aqui na região, com a ideia realmente de visitar todos os municípios até a eleição que vai acontecer no mês de outubro. Neyar e Elivaldo. Ok, então, Geandra, muito obrigada pela sua participação. A gente já marca já um encontro aqui na próxima segunda-feira para mostrar essa agenda também, né? Do candidato aí do PT para o governo do Estado. Obrigada, Geandra. Prazer em revê-la. Vamos seguir, então, Elivaldo? Vamos seguir, Neyar. Só registrar que realmente o que a Geandra mostrou com a TV Cidade Verde de Picos, realça bem a importância que tem aquela macro-região numa disputa eleitoral, na sucessão estadual. A Geandra abordou a agenda cumprida pelo candidato Silvio Mendes e os seus aliados e o que vem por aí em relação à coalizão governista percorrendo vários municípios da macro-região. É uma região densamente povoada e politicamente muito importante nas decisões tomadas em qualquer disputa eleitoral. Elivaldo, vamos seguir, então, com a agenda dos candidatos ao governo do Estado. A gente tem aí a agenda dos candidatos ao governo para hoje. Vamos começar, então, com o coronel Diego Mello, do PL. Ele vai conceder entrevista às oito e meia da manhã, aqui em Teresina. Às nove horas tem uma reunião com pastores, também aqui na capital. E às seis e meia, reunião com a pastora em Porto, aqui no Piauí. Gustavo Henrique, do Patriota, oito horas da manhã, café da manhã, no mercado do São Joaquim, aqui em Teresina. Dez horas da manhã, faz uma visita ao centro de artesanato. E às três da tarde, reunião com a equipe de campanha. Ainda tem mais, né? Às quatro e meia da tarde, reunião com candidatos a deputado estadual. Às sete da noite, visita líderes religiosos. E às oito da noite, reunião com lideranças do bairro Betinho II, também em Teresina. Manhã e tarde, a candidata Lourdes Melo, do PCO, tem reunião de planejamento da campanha. Tem mais candidatos? Rafael Fonteles, do PT, candidato Rafael Fonteles, às sete e meia da manhã. Começa o dia com a caminhada no centro de Teresina. Às seis e meia, inauguração de comitê de candidata à deputada federal, no bairro São João. E às sete e meia da noite, lançamento de candidatura de deputado. É isso. As agendas dos candidatos que enviaram aqui para a TV Cidade Verde, a gente sempre divulga. Os candidatos que não apareceram aí na agenda, porque não informaram a nossa emissora, a agenda do dia. Elivaldo, a gente chegou a falar agora, nesse bloco, sobre a definição do tempo que cada candidato vai ter na propaganda de rádio e TV. Então, confira aí como fica a distribuição do tempo a partir de sexta-feira, quando começam os programas eleitorais no rádio e na TV, e que são considerados aí uma espécie de fase importante e até decisiva na campanha eleitoral. Nós temos Silvio Mendes, do União Brasil, com quatro minutos, fechado, quatro minutos, é o maior tempo. E seguido de Rafael Fonteles, do PT, com três minutos e cinquenta segundos. Prossegue agora com o Coronel Diego Mello, do PL, quarenta e sete segundos. Jéssica Lima, do PSC, trinta e sete segundos também. Madalena Nunes, do PSOL, vinte e dois segundos. Gustavo Henrique, do Patriota, vinte segundos. Nós temos Lourdes Melo, Geraldo Carvalho, do PCO, Geraldo Carvalho, do PSTU e Ravena Castro, do PMN, que não terão tempo na propaganda de rádio e da TV, como disse agora há pouco, em decorrência exatamente que são legendas que não estão dentro do cumprimento das cláusulas de desempenho em pleitos passados, inclusive da representação mínima desses partidos na Câmara Federal, que é a base para a definição de acesso aos fundos eleitoral e partidário, como também a propaganda ou a veiculações na propaganda em rádio e TV. É esse o motivo estabelecido na legislação eleitoral em vigor.